Antes de terminar o programa de hoje, o Clube da Criatividade de Portugal deixa-nos com uma inspiração cuja mensagem e processo criativo deixa a sua marca no mercado. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, eu sou o Yves Purvis e o projeto que eu vos trago com peça de inspiração é o Everything Book. O Everything Book basicamente é um projeto que desenvolvemos em pracia com a D&C Creative Mumbai e que tem como base levar o acesso à educação nas zonas mais remotas da Índia. E uma parte importante para acessar a educação nessas zonas remotas é o acesso à internet. Isto basicamente, de um lado tecnológico, transformou-se num livro, um livro que é um router, um livro que é para ser distribuído nas várias escolas, em que os números podem aceder a vários cursos online da Vendato. Para nós foi um desafio muito grande do ponto de vista de trabalhar à distância com os nossos parceiros da Índia, porque desde um trabalho de craft, de desenvolvimento de um livro à distância, o storytelling todo associado a trabalhar com vários ilustradores durante seis meses, foi um projeto muito desafiante e acho que tem aqui um lado que tentamos trazer histórias de sucesso para um livro e que, de certa forma, é tratado como um livro e sendo ele também uma peça tecnológica. Eu acho que cada vez a que a atividade moderna é isso. Temos pegado a tecnologia, transformá-la em algo útil e que, às vezes, o passado tem a resposta para aquilo que é o futuro.